Ele aqui ó, nosso passageiro aqui. Fala aí meu candango, tudo certo com você meu querido? Aí ele aqui ó, já embarcou aqui ó, no carro, já temos a localização da onde é o destino dele. Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal Batuta Gamer aqui, quem fala com vocês é o Lucas. Nós estamos de volta aqui no City Car Driving. Hoje nós vamos iniciar a série trabalhando como motorista de Uber. Beleza, e desde já mano, já peço apoio de vocês deixando o like aqui nesse vídeo. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ative o sininho. Vamos dar uma força nessa série aí galera, pra gente poder continuar, tá trazendo mais episódios. Beleza, esse jogo aqui é um jogo de carro muito top assim de simulação, na qual possibilita a gente trabalhar como motorista de Uber, né? Vocês estão vendo ali um Vectra passando na rua, que top. Mas o carro que a gente vai estar trabalhando de Uber aqui nesse primeiro episódio é esse aqui ó, o Volkswagen Golf, cara. Dá uma olhada só nesse aqui. Olha que top galera, olha só esse rodado, velho. Ó, rodado aqui ó, originalzão dele, né? Parece até um carro de corrida, velho. Dá uma olhada ó, quatro portas aí no padrão da Uber, né cara? Dá uma olhada só, vai vendo esse carro, vamos ver por dentro também. Isso aí ó, por dentro também a gente tem a câmera aqui ó, bem top, bem bacana. Então, bora tá ligando aqui o nosso carro. Botei aqui o meu cinto de segurança, vou tá ligando aqui o carro. Beleza. Ó, tem até a buzina cara, vou tá tirando o freio de mão aqui, pra gente poder sair. Vamos ver a acelerada, como é que ele acelera ó. Epa, rapaz, a acelerada dele é boa, hein? Gostei de ver, vamos tá dando uma ré aqui. Vamos tá olhando ó. Baixo nível de combustível, prossiga para o posto de abastecimento mais próximo para criar automaticamente uma... Beleza, beleza. A gente vai até o próximo posto aí, o posto mais próximo de gasolina, pra gente tá fazendo um abastecimento aí do nosso veículo. Tá tirando ele aqui de ré bem devagarinho, ó. Ó as polícia ali, véi. Opa, segura, tem um carro aqui, mano. Opa, tem umas donzelas ali. Calma aí, meu querido. Pô. Beleza, então pessoal, vamos primeiramente... No posto de gasolina, né? Fazer aí o abastecimento aqui do nosso Golfão Top das Galáxias. Para a gente poder, então, dar início aqui à nossa série trabalhando como motorista de Uber aqui no City Car Drive, beleza? Esse jogo aqui é um jogo muito top mesmo, na qual a gente dá, assim, uma experiência muito bacana, né, cara? Na simulação, assim, de carros e tal. Ó, o semáforo ali na frente, ele tá aberto, ó. Vamos ligar a seta pra gente virar aqui. Rapaz, que top. A vanzinha aqui na frente. Beleza, ó. O posto de gasolina fica daqui a 352 metros, né? Você vê, né, cara? A gente vai ter que ir até o posto aí, ó. Então a gente tem risco de ficar a pé aí durante a nossa viagem e receber uma má avaliação aí dos nossos passageiros, né? Dá um acelerado, então. Ó, vou ter que passar nesse cruzamento aqui. Carinha passou encostada aqui, né, mano? Opa, que é isso, meu amigo? Tem que ter me esperado, hein? Só podia ser um taxista, né, velho? Até aqui a gente treta com os taxistas, tá achando o quê? Ó, o posto de gasolina é logo ali na frente. Beleza? Chegamos no posto. Vou encostar aqui o nosso golfão. Beleza, ó. Então a gente pressiona Enter aqui pra estar realizando o abastecimento do carro. Ó. Que é isso, cara? A contagem ali, que bacana. Abaixecendo aqui o nosso golfão top das galáxias. Que é isso, ó. Rapaz, pelo menos nessa época aqui a gasolina não era mais em conta, né? Apesar que nunca foi em conta, porque a base sempre foi o salário mínimo. Tá ligado? Beleza? Vamos encher o tanque, hein? Vamos encher o tanque. Ó. Quantidade. Beleza. Ó, não é possível seguir o abastecimento. Beleza. Beleza. Ligue o motor e deixe o posto de gasolina. Agora então, a gente já fez aquele abastecimento aí top das galáxias. Então bora tá ligando aqui o nosso carro novamente. Tá tirando o freio de mão. Então bora tá saindo aqui. E agora, né, cara? Aqui na saída do posto de gasolina. Vamos ativar aqui o nosso aplicativo da Uber. Beleza? Ó. Certinho. Eu quero essas duas áreas aqui mesmo, ó. Novo bairro, bairro de negócio. Vou usar aqui essas duas áreas aqui mesmo. Então, vou começar. Beleza? Então tá entrando aqui no tráfego da cidade. Ó. Mais um táxi aí, ó, cara. Tá uma buzinada pra ele, ó. E já temos aqui o nosso primeiro passageiro aqui de hoje. A gente vai ter que fazer a volta aqui, né, cara? Eu não sei se a gente vai poder fazer isso. Cara, como não tem fiscalização hoje. Ou tem? A gente tem que ir ali na frente. Então, fazer a volta, né? Será que a gente vai poder fazer isso? Tem, cara. Vamos fazer. Doido. Vambora. Voltar aqui pra gente pegar o nosso passageiro que está a 600 metros aqui da gente, né? Vamos até ele, então. Tá fazendo a primeira corrida aqui na nossa série, né, velho? Carro já abastecido, né, cara? Outra vida, a gente não tem mais essa preocupação. Pelo menos por hora, né? Vamos ver quantos quilômetros vai ser a corrida aqui desse passageiro. Ficou muito longa, a gente vai ter que fazer um novo abastecimento. Passageiro tá por aqui. Cadê ele, mano? É ele aqui, ó. Nosso passageiro aqui. Fala aí, meu candango. Tudo certo com você, meu querido? É ele aqui, ó. Já embarcou aqui, ó. No carro. Já temos a localização de onde é o destino dele. Beleza? Vamos dar ré aqui, então, no nosso carro. Só ver pra onde a gente tá indo. Tá vendo, ó. Por isso que a autoescola é importante, ó. Aqui. Aqui tá dando uma ré de boa no nosso carro. Poder pegar aí o caminho pra ir até o destino do passageiro. Beleza. Beleza. Vai ter que ir naquele sentido ali, ó. Esperar esse cigarro aí passar, né, véi? Olha o Vectra aí, pessoal. Ficou rápido. O Vectra também tá trabalhando na Uber aqui, véi. Maneiro, hein? Vamos, então. Tá fazendo a nossa primeira corrida aqui na Uber, no Cisco Air Drive, hein? Bora, meu filho. Já abriu aqui, vai. Rapaz, eu vou passando uma tensão, hein? A semáfora daqui também é meio complicada, hein? Mas, aos pouquinhos, a gente acerta, hein? Vamos embora até o destino do passageiro. Rapaz, o passageiro aqui tá reclamando pra caraca, véi. Tá bom, ó. Vamos dirigir mais na calma. Vamos procurar... Tá o mais dentro possível das leis de trânsito, né? Estando 673 metros pra gente chegar ao destino do nosso passageiro. Mais um semáforo aí, né, cara? Não vamos furar. Fica de boa aqui. Ó, mais um carro aqui, gostoso. Sabia que foi um SUV aqui, ó. Take top. Ó o carro da polícia ali, véi. Podemos ir. A gente vai virar aqui agora à esquerda. Opa, que isso, meu cidadão? Opa, que isso, meu cidadão? Tá complicado seguir a risca aqui o semáforo, hein, galera. Mas bora lá, mano. Estamos bem próximos aí do destino do passageiro. Será que a gente vai ganhar qual nota aqui, hein, cara? Eu quero ver. Olha só. Ebreagem brusca, eu freio o mais suave possível. Como assim, brusca, véi? Vamos lá, meu querido. Vamos semáforo aí. Vamos abrir isso, por favor. Rapaz, que máquina é essa que encostou aqui, hein? Vai vendo. Primeiro, tem que esperar que esse carro lá passar, né? Vamos lá, meu filho. Bora. Vai aí. Isso aí. Vai abrir, ó. Vai. Beleza. Beleza. Chegamos aqui ao destino do passageiro. Eita. Passageiro não ficou contente aí com a nossa viagem. Aqui não mostrou a nossa avaliação aí, né, cara? Na Uber saiu pra lá andando nervoso. Mas fazer o quê, cara? Primeira viagem nossa aqui na Uber. Eu espero que vocês tenham curtido aí. Eu só vou fazer uma viagem aqui hoje, né? Vou deixar pra fazer mais viagens assim no próximo vídeo. Porque hoje já tivemos aí o abastecimento do nosso veículo. Né, cara? Então, é isso aí. Não vou aceitar mais um pedido de corrida. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Se você ainda não deixou o seu gostei, deixa o seu like nesse vídeo. Porque ele é muito importante aqui pra gente continuar trazendo vídeos novos dessa série nova aqui no canal. Beleza? Então é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Valeu. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.